Fala aí torcedor Santista, fiquei devendo ontem a noite, acabei que, falei que talvez postasse dois e não deu tempo, acabou que a tarde foi um dia muito corrido, a noite foi jogar bola, enfim, tá aqui, o outro vídeo tô gravando hoje, são seis e meia da manhã, então até, peço desculpa pela cara de sono, já tô vivo, acompanho e tal, até pentear o cabelo, não pentear no cabelo, uma ajeitada aqui, tá complicado, e vamos lá, falar sobre os lances do JP Sherman e dois Cobar, que eu acho que os dois laterais fizeram uma boa partida em momentos diferentes do jogo, enfim, vou falar sobre isso, vou olhar pra cá, pro computador, enquanto eu compartilho a tela com vocês. Primeiro, é pra mostrar como o Sherman foi importante na saída de bola, né, ele participou muito da construção e aparecendo muito lá na frente, pra voltar ao lance, ele sempre fazia, no começo da partida é isso, né, ele fazia a base ali, junto com os dois zagueiros, e o Escobar do outro lado e o Schmidt, é, sempre saindo já, e normalmente ele busca o passo, é difícil ele passar pra trás, né, sempre busca o passo pra frente, e com o Pituca abrindo, tanto pela direita, quanto pra esquerda, quanto foi em alguns momentos, o Santos se desenvolveu bem, então isso já foi um ponto interessante, e eu vou mostrar até quando ele recebe lá na frente, né, é só pra mostrar que, no começo, ele tava muito na base, da jogada, né, no começo, depois ele tava lá na frente já, como um ponta, mas a gente vai chegar lá já, já. Agora são três, dois lances e uma foto, né, que eu tirei lá na Vila, que é pra mostrar como, aí, nem só o JP chamou, entra a equipe inteira, como o Santos foi mais agressivo, como marcou mais em cima, e no primeiro tempo, já tava 3x0 até quando eu vou mostrar esse lance, mas o Santos continuou indo pra cima, e eu até comentei na hora com o Matheus, falei, caramba, o Caribe hoje tá, não tava agitado, mas tipo, mais do que o normal, ele tava falando, e toda hora ele pedia, sai, sai, toda hora, pedindo pro time sair de trás, claro, tem muito da fragilidade do adversário nisso, mas, é, foi uma postura muito interessante, então, como vocês podem ver, o Brusque vai sair jogando, e o Santos já rouba a bola, aqui o negócio de JP ficou bem na frente, mas tudo bem, é, o Santos já rouba a bola, e já, e já volta pra frente, esse aqui até inverte a ordem, né, que esse aqui ainda tava 0x0, mas olha só como o Santos tava agressivo, e o Sherman ali, perto do Patati, acaba até que ele não consegue roubar mais volta, e o Gil manda o cara lá pro banco de reservas, mas, enfim, foi interessante, claro, que isso pode acontecer, do adversário conseguir passar, conseguir sair dessa pressão, e aí tinha um espaço ali atrás, mas aí o bom é ter alguém que fazer a cobertura como o Gil estava, né, e essa foto que eu entrei aí pra vocês agora, é a que eu falei que eu tirei, pode ver como o time inteiro tá ali na frente, o Escobar nem aparece na imagem, porque ele tá bem aberto do outro lado lá, segurando, é, o lado defensivo, é, ficando numa sobra, né, na mesma linha mais ou menos que o Gil ali, o Joaquim, é, mas você vê como o time inteiro tá mais pra frente mesmo, né, tá bem no campo de ataque, bem interessante foi observar essa postura. Agora pra mostrar como, é, o lado direito funcionou bem, e como muitas vezes, é, vocês puderam ver aqui, o Patati fez um belo drible, tocou no Pituca, o Pituca lançou o Sherman um pouco por dentro, ele não fez tanto isso nessa partida, o Escobar fez mais, pra usar esse corredor aqui, que é sempre uma boa arma, porque você pega, quando o adversário tá nessa fase defensiva de tentar te marcar, você pega muitas vezes o quê? O zagueiro deles de frente e o lateral tentando virar, então, se o seu lateral, ou o seu homem que já entrou nesse meio, nesse corredor aqui, vier em velocidade, você tem uma vantagem corporal, e, claro, pode aproveitar o espaço, né. Mas, enfim, a troca de passes sai boa, e o cruzamento, é, a zaga do Brusque tira no primeiro momento. Aqui, esse foi outro ponto que eu gostei bastante, que, isso até, eu queria perguntar pro Carine, mas eu não tive pergunta na última coletiva, então, é, em alguns momentos, nos últimos jogos, eu já tinha visto isso, do Sherman ficar um pouquinho mais avançado em certos momentos. Só que contra o Brusque, isso aconteceu bastante. Como eu falei, eu mostrei o primeiro lance, né, ele na base da jogada, no começo do jogo. No, depois que já tava 2x0, 3x0, ele ficava na segunda linha, e a primeira linha era Gil, Joaquim e Escobar. Ele ficava na segunda linha, perto do Schmidt e do Pituca. E, como vocês podem ver, ele já tem ali pra receber, é, e já tem alguém próximo dele também. O que eu acho uma variação da saída de bola muito interessante, tá, e até um ponto que mostra, né, o Carine tem algumas variações, sim. Ele não chega lá só e larga o treino pros caras na hora do ataque, né. É, tem uns caras que faziam isso, viu, ano passado principalmente. Mas, é, o Carine é um técnico que tem ali as suas convicções, suas organizações. Você pode gostar ou não, aí é outra coisa. Mas dentro do que se propõe a fazer, é sim, muito bem treinado, muito organizado. Mas, enfim, é uma variação interessante que acontece em alguns momentos contra o Brusque, que, repito, aconteceu bastante, do Sherman ficar nessa segunda linha. E, pra falar do outro lado também, né, um cara que eu acho que teve uma partida, é, ok, bem ok, assim, bem decente, foi o Escobar. É, o Escobar é um cara que eu não tiro uma palavra do que eu disse quando ele chegou. Ele é um lateral que não é nada demais. Tecnicamente, muito menos. Não é muito rápido, não é muito forte, mas é um cara que entende as suas limitações, isso é importante. E eu achei ele inteligente, achei ele inteligente. É meio doidinho, né, durante a partida, mas, enfim, acho que ele é muito consciente das suas limitações e faz o que o Carini pede pra ele. É, como eu falei, ele muitas vezes fazia a base da jogada. É, como vocês puderam ver, sai jogando ali o Gil, o Joaquim não tava aparecendo, mas tava perto, e o Schmidt. E ele fez mais isso do que eu falei do corredor, né, mais que o Sherman. Por quê? Aí, do outro lado, você tinha o Otero, que ficava muito na ponta, quando o Escobar fazia isso, pra, justamente, liberar esse corredor e aí você ter amplitude de mais jogadores abertos, né. O Patati tava muito indo pro meio pra armar o jogo e liberar o corredor pro Sherman. Lá, no outro lado, lá do esquerdo, foi o inverso. O Otero abriu mais e ele também puxou pro meio em alguns momentos, claro. Mas o Escobar fazia mais isso. Como você pode ver, ele já vem tocando pro meio e continua pelo meio mesmo, ó. Vai indo pelo corredor. Até que a jogada sai depois, enfim, é um cruzamento lá, mas o Escobar não participa mais. Aqui, mais uma vez, ó. Ele recebe do Joaquim, ele até vai mais pro lado esquerdo, mas vocês vão ver. Ele vai soltar a bola pro Gil, ó, e vai passar um pouquinho aqui e ele vai aparecer de novo. Olha onde ele tá. Tá bem aqui, no meio, por dentro, né. E o Joaquim até fica um pouquinho aberto. Lá na frente o Otero aparece depois, é que eu não posso já mostrar mais de 10 segundos, senão eu tomo a bloca o vídeo, né. Mas o Escobar aqui por dentro, fazendo esse corredor, pra dar uma opção também pra construir mais. Bem interessante, novamente. E aí, como eu falava na saída de bola, ele aqui na base, ó, Gil, Joaquim e ele aqui mais perto. O Schmidt até vai encostar pra receber, ó, pra aparecer, pelo menos. Ele prefere voltar, mas enfim, era só pra mostrar mesmo como ele era esse homem junto com os dois zagueiros, mais do que o Sherman, o Sherman foi mais no começo, depois já subia mais pra ficar na ponta. Esse aqui é o último lance que eu vou mostrar, já é até o final do lance, né. É aquele lance que ele começa a jogar, abre e vem pro meio, aí o Pituca abre pro Otero, aí como vocês vão ver, ó. O Otero tá bem aberto aqui, o Escobar foi pelo meio, pelo corredor, mas vai passar na lateral mesmo pra dar a opção do cruzamento. E esse até eu acho que é o que sai cruzamento dele, não? Não, não sai. Mas enfim, consegue ganhar a bola ali. Era só pra mostrar a ultrapassagem mesmo, nos espaços que o Santos conseguiu gerar com as suas movimentações. O que faltou muito nas outras partidas. Talvez vinha uma mais, outra menos, mas enfim. É, o importante é mostrar aqui que o Santos fez uma boa partida, independente se a qualidade do adversário. E eu gostei muito das atuações dos laterais, acho que eles foram muito importantes pra funcionar da forma que o Carino imaginava. Fechou? Basicamente é isso. Não sei se a gente volta hoje, mas não estou prometendo nada pra não cumprir igual ontem. Mas enfim, tá aqui o vídeo entregue. Comenta aí o que você achou. Até a próxima, valeu.